E aí pessoal, isso aqui é um tipo de urtiga que a gente chama de caçanção vermelha, que tem a caçanção verde, né? A gente chama de caçanção branca, que é muito mais queimadeira. Essa daqui não, ela queima, mas queima pouco. A coceira é pouca. Agora a outra onde queima, menino, fica a pinta de sangue. Aí está aqui, isso aqui é a caçanção vermelha. Eu acho muito bonita, ela bota esse caçanção de flor aí, todo o talo, todo vermelho. Só não pode encostar nela. Olha como é bonita aí os caçanção. Caçanção vermelha. Deixa eu abrir aqui as imagens para vocês verem. Aqui tem uma reboladazinha, numa coiva, aí nasceu, os bichos não pisaram, né? Enquanto é novo, o bicho não pisa. Pois é, pessoal. E aí, gente vai abrir aqui embaixo. Ou as olhas, né? 이거를 de